o mariozinho é todo mundo já conhece ele né mario 64 aí ó eu vou sair bora então ah peraí peraí galera voltei aí galera agora bora aí né a gente tem que apertar aqui a start a gente vai ter que tirar um mapa novo né que eu quero tentar zerar mas aqui no canal é a de falar suas coisas hoje a gente vai fazer dois né e pra vocês só vai dar uns barulho de carro passando aqui né os barulhos que eu tô aqui fora né então bora quarta Pardon e aí e aí e aí oh maria oh maria Eu já sei a maioria aqui, né? Ah, preciso de novo aí, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não sei ler em inglês, né? Bora, vim. Entrar. Agora deixa eu ver alguma coisa que... Ah, é. Eu vou começar do zero, então a gente vai aqui na primeira. Primeiro acho que é o mais fácil que tem. Tem que entrar aqui, né? Opa. Teremos aqui. Ó, musiquinha clássica, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Aumentar um pouquinho o volume aqui. Epa, como é que era o... Eita! Perdei errado. Hum... Como é que eu faço? E agora? Peraí. Peraí. Tome, você me cuida. Nossa. Eu vou perder. Pertinho peraí. Toma, você me cuida. Bora, bora. Bora, bora. Eu acho legal essas bombinhas aqui, ó Tu pega e taca elas Ó quem tá aqui Pera aí, galera Voltei aí, galerinha Deixa eu aumentar o volume Não sei se vocês conseguem escutar, mas bora Eita Pegar a bombinha aqui, ó Pegar as bombas aí Pegar as moedas Agora essa parte é um pouco difícil Olha, ó Ó, sabia Já tá vindo já Que isso? Ó, cai daqui Ó, tem que chegar aqui, ó Então Ó, quando passar aqui eu vou Ó, ó, ó Já bora, ó Bora, bora Bora, bora Neste, né, que, né, que, né, que, né Ainda bem que eu não caí Não Eu queria pegar a bomba Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Não te pera, não te pera Não, não, acelera Bora, ó Bora, ó Eita Aqui, ó Que melhor Latir da minha cabeça Ali, né Voltei, galera Agora bora O papel aí Tô com medo depois dessa voz e bora consegui passar não sei como agora tá aqui o chefão né e aí eu tenho que ficar aqui a serrinha tá bom conversar aqui com ele tá bom tá bom não quero saber não quero saber oi 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 não 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 pode me tacar ai tem oi 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 não ai ai Não dá para ir ainda. Bora lá de novo. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Não, não, não. Calma. O que é isso? Não dá para ir. Meu Deus. Quase. Fica aí. Bora. Agora vai. Agora arrebenta. Tá bom, tá bom, tá bom. É ele. Não, não. Homem-caca. Não. Não. Vai ficar aí. Não, não. Homem-caca. Vai ficar aí. Não. 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 Espera aí, galera. É, galera. Acho que não vai dar para fazer duas vezes, né? Então, bora fazer isso aqui só. Só tem que tentar pegar ele. Vamos esperar ele vir aqui. Não, não? Claro que tô bem. Vai ficar aqui mesmo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ele vai amar. Ah. Tát friendly. Tatsächlich aqui". Ah, 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 ah ah eu vou. Esse,ヒá, ele vai pegar a minha pedagogia aqui e vem aqui. .. O que você vai levar aqui? Não sei, não sei, não sei, não sei... ganhei a gente vai pegar agora esse daí completei meu agora o vídeo vai acabando por aqui vou salvar eu quero tentar fazer uma série disso tchau galera tchau 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 tchau